A gente começa a edição de hoje com uma boa notícia, foi encontrada a idosa que estava desaparecida lá em Açú. O repórter Jarbas Rocha traz as informações. Por volta de 9 horas e 20 minutos, deu entrada aqui na unidade de pronto atendimento do Dr. Milton Marques de Medeiros. A senhora anciã que estava desaparecida ali nas proximidades do palheiro. Depois de uma busca intensa, quase 10 dias, procurando essa senhora com o apoio do Corpo de Bombeiros, com o apoio do Potiguar 01, da aeronave, da Secretaria de Segurança Pública. Ela foi localizada hoje, trazida com vida e bem, graças a Deus, aqui para a unidade de pronto atendimento. Tinha sempre a esperança de encontrar ela com vida e não desistiu em momento nenhum. O pessoal do bombeiro, o tenente, trouxe uma cadela que já tem várias experiências nessas buscas. E foram usadas as cadelas do bombeiro, o pessoal do GBR Brasil também, o policial civil Aislam. A minha, infelizmente, ainda está em treinamento, né? Mas em momento algum a gente desistiu e, graças a Deus, deu tudo certo.